A palavra de Deus diz assim, Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Sabe, há um princípio bíblico muito importante que eu e você precisamos observar, que é a semeadura. E assim como Deus, os princípios também não fazem acepção de pessoas. O que eu quero dizer é, quer você creia ou não, na vida, aquilo que você plantar será aquilo que você colherá. Então, pense um pouco hoje comigo. Se você não teve a colheita que está esperando até aqui, chegou a hora de começar a plantar baseado naquilo que você quer colher. E isso deve começar o quanto antes. Se nós fizermos isso, será melhor. Vejo que hoje nós temos uma grande oportunidade de plantar, por exemplo, obediência ao Deus vivo. Neste tempo da vida, eu e você temos a oportunidade de deixar o Espírito Santo de Deus conduzir os nossos passos. Sabe, quando tomamos uma decisão sem o consentimento de Deus, eu entendo que nós estamos semeando algo que não nos trará boas colheitas. Comigo e com tantas outras pessoas, foi assim. Os planos e as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, como estão se cumprindo na minha também. Mas o caminho a percorrer pode ser diferente à medida em que plantamos coisas boas e caminhamos na companhia do nosso melhor amigo. Não esqueça, não é uma questão de sorte a colheita. É um resultado daquilo que plantamos. Colhemos os frutos da mesma espécie da semente que plantamos. Por exemplo, ninguém planta laranja para colher mamão. E por que é tão importante falar sobre isso? Porque o quanto antes eu plantar boas sementes, mais cedo eu vou colher, lembrando que nós não plantamos e colhemos na mesma hora. Então depende da semeadura que você está plantando, pode levar sim anos para colher. Mas creia, ela virá. Portanto, agarre firme na rocha que é Jesus Cristo, declare o seu amor e a sua obediência a Ele hoje e deixe Ele te surpreender com a colheita. E não se esqueça, se você é jovem, saiba que conhecer Jesus na juventude é um grande privilégio. Lembre-se disso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua fidelidade. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia que nos alcança. Pai, como é importante sabermos que colhemos aquilo que plantamos. E como é bom, Pai, saber que nós podemos semear boas coisas, Pai, e colher realmente a mesma medida. Deus, nós oramos ao Senhor para que o Senhor, através do Teu amado Espírito Santo, esteja nos entregando boas sementes para que possamos plantar, Pai. E ajuda-nos, Senhor, a regar essas sementes no nosso dia a dia. Pai, para que possamos colher paz, alegria. Ó Senhor, que esta palavra possa frutificar no nosso coração, Pai, como uma semente em terra boa. Esse é o desejo do meu coração. Amém e amém. Graças a Deus. Se esta mensagem alcançou a sua vida e algo foi gerado no seu coração, se uma pessoa vem agora à sua mente, encaminhe esta mensagem a ela. Seja bênção na vida do seu amigo, da sua amiga, do seu familiar, de alguém próximo a você. Seja bênção na vida do seu semelhante. Que Deus te abençoe.